Bom gente, começando, eu peguei um pedaço do galho lá, eu vi que era proporcional ao tamanho da minha bolinha E depois que ela ficar preenchida, essa parte aqui quebradinha não tem problema Eu tenho que procurar o galho que esteja, assim, na posição mais reta Eu já serrei essa parte, essa pontinha aqui que soltou, eu vou passar um durex Pronto, a madeirinha já está pronta Agora eu vou para a bolinha de isopor Você compra a bolinha aí do tamanho que você achar mais adequado Eu não sei o tamanho dessa, tá gente, o número dela Mas aí você pega a bolinha que você acha que tem um tamanho melhor para a sua decoração Então eu tenho aqui, gente, esse musgo Eu gostaria que eu tivesse desse musgo mais verdinho aqui, ó Mas, no momento eu não tenho, eu só tenho esse E o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colar a madeira aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil Por isso que eu falo que é importante, né, pegar um pauzinho assim, a madeirinha que seja mais retinha Mas é um pouco difícil, né, na natureza a gente sabe que não tem nada assim tão certinho Mas não tem problema Aí agora eu vou pegar cola de silicone líquida E, gente, eu vou passar bastante mesmo Tá? Bastante assim, ó Tentar espalhar o máximo Eu vou espalhar com bico mesmo Porque quando coloca pincel, essas coisas ficam um pouquinho difíceis de tirar Apesar de que para você lavar o pincel com cola de silicone Você tem que usar álcool, tá? O álcool líquido O álcool líquido E a bola ficou assim, ó A nossa é topiária Topiaria, eu não sei bem como que fala Mas é esse arranjo assim Com o... É... A graminha verde, né, em volta Só que daí, depois eu vou tentar fazer um efeito ainda Bom, gente, para compensar a falta de verde Eu vou usar aqui uma escovinha E vou dar aqui, ó Dar umas batidinhas aqui Isso porque eu não tenho o musgo verde, tá? Se vocês tiverem Como eu falei, eu tô reaproveitando aqui de um arranjo que eu já tenho Olha aí, pessoal Eu deixei o musgo verdinho E agora, para continuar aqui, enquanto seca Enquanto seca lá, eu vou aproveitar esse potinho e fazer uma pintura nele No vídeo passado, eu preparei essa cor E eu fiz uma mistura aqui de rosa com marrom, com branco, amarelo Para deixar assim, uma cor terracota Mas eu vou até deixar um pouco mais alaranjado Para que fique nesse tom aqui, ó Desse outro potinho Vocês viram, pessoal, que eu cheguei aqui nessa tonalidade Com uma mistura aí de várias cores Mas, precisamente, o branco, o amarelo e o verde Eu coloquei um tonzinho de rosa Porque eu achei que ia dar, né? Um pouquinho Na verdade, eu misturei aqui Mas o que eu quero pintar é aqui, tá? E o restinho que sobrar, eu vou guardar em um potinho Mas, para dar aquele efeito de cerâmica Eu vou usar o fermento em pó Que já é, assim, uma dica que muita gente está fazendo, né? Está usando aí o fermento Que dá uma textura diferente Que lembra a cerâmica Aqueles potinhos de barro Deixa eu tampar aqui Então, ó Vou mostrando para vocês aqui Em tempo real Tem gente que coloca bastante, tá? Bastante mesmo E ela já começa assim, ó Bobulhando, ó Está vendo? Ela já começa engrossando Tem gente que usa também Bicarbonato Ou também vocês podem testar com sal Ou com farinha de trigo, né, gente? Que é mais em conta aí Pela quantidade Mas vocês veem que ela fica bobulhando? Então eu vou passar aqui, ó Sem prime mesmo Vou passando aqui no potinho Espero secar Eu vou até reservar no outro recipiente Essa tinta Espero secar E passo mais uma camada Mas é aquilo que eu falei para vocês Assim, é... Coloquem bastante, né? Mistura também com farinha de trigo Ou bicarbonato Para dar uma engrossada mais E espera secar E passa outra camada assim De forma bem regular Né? Que aí fica com a textura mais bonita Olha aí O potinho Ficou assim Depois eu vou corrigir Essas partes que descascaram Mas olha Eu dei batidinhas E ficou assim Com esse aspecto mais rústico Agora, gente Eu vou Separar, né? Um pedacinho aqui Dessa corda Que dê para fazer aqui Uma amarração É boa essa corda Que dá para aproveitar É... Bastante, né? Dividindo assim Dessa corda Olha gente O vasinho ficou pronto Eu fiz essa cobertura aqui com essas pedrinhas E agora eu quero fazer um detalhe aqui na parte de cima Eu tenho esse passarinho de biscuit Ele é bem simples de fazer Eu vou deixar o link aqui abaixo De como eu fiz esse passarinho E eu peguei aqui alguns galhinhos Mais precisamente esse galhinho fininho aqui E vou fazer um ninhozinho para o passarinho aqui na parte de cima Então gente, eu vou quebrar uns galhinhos aqui Vou quebrar vários galhinhos E vou colar aqui na parte de cima E vou fazer um ninhozinho E vou fazer um ninhozinho Pronto gente, o passarinho ainda está secando Mas eu trouxe para vocês essa ideia aqui Como reaproveitar o pote, o galho e algum objeto que você já tenha em casa Mas o passarinho é bem simples de fazer E o pacotinho da massa de biscuit é bem baratinho também E reaproveitando o material simples Fazendo esse lindo arranjo, esse lindo objeto de decoração Eu espero que vocês tenham gostado Mas antes do vídeo terminar, eu vou fazer mais alguns aproveitamentos de objetos que eu tenho aqui Para decorar um cantinho especial junto com esse arranjo E aí E aí